Gente, ontem eu e o Lucas enfrentamos um dilema aqui na nossa relação, que é o seguinte. Qual foi? O Lucas não sabe beijar. Eu não sei beijar? Não. E você veio descobrir isso depois de 12 anos? É. Não é assim. Você criou em mim um mecanismo de defesa. Que você dizia que quem botar a língua você tem anujo. E eu comecei a colocar na cabeça. Olha! Você já disse isso assim. Mas quando eu era adolescente. Sim, mas eu lembro disso até hoje. Sim. Que você dizia que ele não gostava de beijar de língua. Que é anujo. Aí às vezes eu evito de botar a língua. Foi isso. Não. O que aconteceu? Ontem a gente chegou na pontilão que... Ele... Vamos lá. Eu vou dar um selinho. Ele bota a língua em um momento diferente. Tipo assim. Eu disse. Vamos beijar. Né? Por exemplo. Lucas, vamos dar um selinho. Aí na hora do selinho... Que é pra pessoa dar... Aí ele bota a língua na hora do selinho. Tipo assim. Olha. Vamos dar um selinho. Aí ele empurra a língua no selinho. É. Você diz Lucas. Tem que colocar mais a língua. Aí o que acontece? Até no selinho eu quero botar a língua agora. Antes eu não queria botar agora. Eu quero botar a língua. Não. Mas língua é o momento que... A língua da gente não pode ser assim. Mas na boca do povo não. É tipo assim. O momento da língua... Aí eu comecei a prestar atenção. Que ele botava a língua em um momento diferente. Aí ele vinha. Vamos dar um selinho. Aí empurrava a língua. Tipo parecia uma... Não. Você me reclamou depois. Você disse Lucas. Tem que colocar mais a língua. Não. Mas você bota a língua. Entendeu? E tipo... Não. A questão não é a língua. A questão é qual o momento a língua entra. Imagine. Vamos lá. Para o mundo das hipóteses. Existe um circo... E que o palhaço... Isso que nada vem. Não. Existe um circo. E o palhaço principal só entra no momento dele. É igual. Às vezes não cabe a língua. É porque a minha língua é maior. Aí toda vez que eu boto a minha língua na sua. Você sente que é a minha... Eu tô meio que língua linda. Mas a sua é bem pequenininha. Agora vem o beijinho. Não. Conta o língua. Pou, pou, pou. Aí você vê. Se minha boca tá com a abertura certa. Tá lindo. É assim. Entendeu? Aí às vezes eu vou querer puxar a sua língua. Se o beijo realmente estiver muito quente. Eu vou puxar a língua. E começa o beijo de língua. Coloca a língua. Então na hora do beijo... Aí vamos lá. Começamos a beijar. Um, dois, três. Conta de um até quatro na cabeça. Não. Não, mas é muito complicado isso. Porque depois de doze anos eu percebi que você não sabe beijar de língua. Lógico que eu sei beijar. Mas você não sabe beijar de língua. Lógico que eu sei beijar de língua. E você gosta... Peraí. Deixa eu explicar. Não, peraí. Deixa eu explicar. Você... Você... Quando você puxa a minha língua que eu vou puxar a sua, você fica assim. Você tá me engolindo. A questão é que você tem que entender o tempo da língua. Que você ainda não entender o tempo da língua. Entendeu? E não é... E quando eu botar a minha língua, você tem que aprender a hora de chupar a língua. Eu chupo sim. Quando você bota a chupa, eu espero. Aí depois eu boto a minha. Não, você... Não, a questão... Gosta de beijos de língua. Porque você coloca a língua pouco também na minha boca. Não, cara. A... Eu ficaria com alguém que não saberia beijar tanto tempo assim. O sexo também tem que ser muito foda pra pessoa não querer não se portar com um beijo. Eu criei um mecanismo de defesa em mim por você não gostar da língua. Então hoje quando eu coloco a língua, mesmo eu colocando a língua, eu acho que às vezes você não pode trocar. Mas a chupada da língua não é a chupada tipo... Assim não. Sabe? Eu fiquei sem ar. Aí tem que ter uma chupada devagarzinho. Bora ver ali pra ver se eu vou aprender agora. Bora. Não. Bora. Olha aqui quem já mexeu e não reclamou lá. Ouviu? Não, gente. Eu não sabe beijar. Macho, você não sabe beijar de língua. Eu tô no chão, depois de 12 anos descobri isso. Caramba, cara. Você vai ter que aprender. Eu não sei beijar de língua, carlinhos. Eu tô no chão. Gente, ele não sabe beijar de língua. Vocês não vão se divertir, não. Oxi. Vocês não conversam com os maridos de vocês, com as esposas de vocês, as coisas, não. Vocês não se divertem, não, hein? Menino, vamos... Gente, ame. Puta, a gente se diverte, né? Puta, que pariu, velho. Vocês são chatas, às vezes, na moral. Velho, que... Cê é doido. Eu fico me perguntando os casamentos de vocês, né? Tem uma seguidora sua dizendo... Carlinhos, que deixa o necessário. Você humilhando o Lucas por causa da língua. Gidei, tá brincando. Velho, eu fico me perguntando assim... Como é que vocês vivem no casamento de vocês, assim? Cês não se divertem, não? Cês não riem, não, é? Porque eu invento as minhas coisas, mas eu faço tudo certinho, Oxente. Só que é organizado. Ai, velho. Tô ansioso. Fazer vocês se divertirem pra valer 24 horas por dia. A internet tá muito chata. Tá chata pra caceta. E aí, minhas vidas. Deixa eu dizer a vocês. Nossas gostosas já estão fazendo os testes de Covid, viu? Tudo certinho. Pra gente começar a nossa brincadeira segunda-feira. Aí uma unha dessa sempre voa e bata no meu olho. Que nem uma unha não, é uma râmina. Ai, só discussão. Tudo é discussão. Tudo é crítica, é pitaco, é chatice. Não. Segunda-feira eu não vou responder crítica nenhuma. A partir de segunda é só... Vou me entregar. Tô doido pra conhecer esse monte de gente nova, diferente. A gente tem sorriso. Vocês estão bem? Acordaram bem? Estão almoçando? Vem do trabalho? Estão em casa? Fizeram comida? Como é que tá os filhos? Vocês sabiam que tem casal que até hoje não beija de língua? Minha mãe e meu pai. Eles não beijaram. Eles disseram desde que começou a namorar. Nunca beijou de língua. Eu que fico dizendo. Pai, bota a língua na goela dela. Mas não beijava não. Pensando aqui no que a minha amiga Paty mandou. Deve ser tão fácil assim, não. Deve existir toda uma técnica, né? Vocês que a maioria são mulheres devem saber isso mais do que eu. Porque assim, deve ter gente que lambuza. Ou que morde. Linguini. 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 Oi. Sou eu? Casal de antigamente, não. Na verdade, casal de antigamente, eles não gostavam nem de beijar. Pra vocês terem noção. É babado, viu? Né? Tem... É babado. Que é... É... Não sei se começa de baixo, vai até em cima. É... A pessoa tem que... É mais difícil, eu acho. Sabia? Eu acho que isso também faz parte, não faz? Se o Caba não souber dar uma boa... Vocês continuam? É porque eu acho que isso é essencial pra vocês, né, meninas? Tem que saber. Lucas. Linguini. Oi. Faça uma foto.